Música Salve, salve galera, aqui com o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Vamos continuar a nossa quinta temporada do Duelo dos Inscritos E finalmente vamos começar os jogos de volta galera, isso mesmo Já fizemos todos os jogos de Inazuma e agora vamos fazer os jogos de volta E como eu joguei no primeiro jogo de Inazuma com o time do Tsunami Bust O Oreo Commander contra o Gojotaku77 com seu time Nova Rainbow Eu joguei com o time do Tsunami, agora eu vou inverter, eu vou jogar com o time do Gojotaku E vamos ver aí quem é que vai se dar melhor, no primeiro jogo o time do Tsunami Bust ganhou de 4x3 E agora vamos ver quem vai se dar melhor nessa partida Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito se inscreve, se já é compartilha daquele gostei Clica aí, vai lá no grupo do WhatsApp pra nós trocar uma ideia Bastante like, bastante comentário, rapaziada, compartilhem E lembrando que o primeiro jogo quem ganhou foi o time que a máquina vai controlar hoje O time do Tsunami Bust e o Oreo Commander Ele ganhou de 4x3, então ele tá com uma vitória e tem 4 gols de saldo, beleza? Então vamos lá Vamos aqui conhecer os times novamente, né? E hoje eu vou inverter, como eu inverti, eu vou jogar com o time do escrito Gojotaku77 Ele vem com Rokokó, Fubuki, Kabayama, Kazemaru e Kido na defesa No meio de campo Fidel, Someoka e Goenji E no ataque ele tem o Afroji, a Beta e o Alpha Então esse aqui é a nova Rainbow do Gojotaku77 E vamos jogar com o time aqui do escrito Tsunami Bust O nome desse time aqui é o Oreo Commander E ele vem com o Zagomel no gol, Shiuri, Budu, Jebu e Montan E a Kia, né? Kia na defesa No meio de campo, aqui mais na frente ele tem o Tsunami, o Goenji, Gama e Fran E isolado no ataque ele tem o Saru Meu parceiro Tsunami, você tinha pedido uma formação Só que a formação que você quer não tem nesse jogo Só tem nos jogos do 3DS e do DS Aquela formação Então essa aqui é a formação mais próxima que eu encontrei Parecido com a sua, beleza? Então sem mais delongas, já vamos pra partida Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão Vamos aqui tudo aleatório E já vamos começar a partida Espero que seja um jogão Boa sorte aos dois times Deixem bastante like, bastante comentário Compartilhe o vídeo aí, pede para os amigos se inscreverem no canal Cada um pedir para um amigo, já ajuda bastante Pega o link do vídeo, clica nas redes sociais Lá no Facebook, Twitch, onde for E pede para o pessoal dar uma força E vamos que vamos, rapaziada Começa o primeiro jogo de volta, né? Dessa primeira fase da quinta temporada do Duelos Kids Esse aqui é o primeiro jogo de volta Lembrando que o primeiro jogo da ida Quem ganhou foi o Tsunami E hoje a gente vai cobrir o time do Otaku Do Gojo Otaku Vamos afrodir Já damos um dribble aqui Mais um Vamos ficar rega, só chutar difícil, hein? Ai, vou ter que chutar E o Zagomel defende E o Zagomel defende a técnica suprema do Afrodir Alguém com o TP Ai, 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 cadê minha defesa, velho? Aê, Kazemaru salvando mais aqui, velho Aê, Kazemaru salvando mais aqui, velho Aê, Kazemaru salvando mais aqui, velho No outro jogo de volta, não pode ter que acertar Aê, Kazemaru, o Zagomel, o Zagomel defende a técnica de novo Ai 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 ai, quebra ele, quebra ele, ai consegui, que sorte hein, coisa não, vamos Kazemaru, vamos Kazemaru, vou pro ataque, Kazemaru, vou mostrar que a gente também é poderoso, o furacão, Harken, pega nosso furacão, de novo, alta voltagem, e defende de novo, perfeito, o Zagomel Tá impossível, velho, e o Zagomel tá defendendo tudo, mano, meu Deus do céu, isso dá no meio, vai, vai, mano, alguém com TP pela mão, ai, 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 vai, vai, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, não consigo, velho, essa técnica é muito legal, velho, se alguém souber o nome dessa técnica, dublado aí, deixa aí nos comentários, bandido, Do Tsunami Buster Zero para a nova Rainbow Do Gojo Otaku Sete, sete aos dezessete do primeiro tempo Um a zero, velho Caramba, mano Vamos, Fidio O lateral como se ele quer nada, velho Pega a nossa Espada de Odin Odin Sudo Boa, vamos colocar para isso No Zagamel, velho O Zagamel está pegando tudo, velho Está pegando tudo, velho Velho, ninguém está com TP aqui, deu ruim Mas ele está sem TP também para chutar Ai, caramba Olha eu fazendo as minhas, né, mano Eu aprontando de novo, velho Eu arrisco demais, né, mano Mas eu vou para cima, velho Vamos, Rococó Eu vou para cima Pega nosso chute, velho Eu acho bem legal esse chute dele Eu esqueci o nome dele em português, mano Deixa aí nos comentários também, rapaziada Armadilha elétrica E depende que a sua armadilha elétrica É o chute do Rococó Já tenta armar o contra-ataque Nosso goleiro ainda não chegou, velho Boa Mas a gente segurou aqui a bagaça Vamos, vamos, Afrodi Com pintura celestial Alta voltagem Velho, está tremendo Me defende Está difícil demais de fazer gol nesse goleiro, velho Você está maluco, mano Está defendendo tudo, bicho, velho Vamos, Goenge Vamos, Goenge Vamos, time Vamos, time Ah, eu pensei que ele estava com a técnica combinada com o Fugou Que ele está, não? Caramba Maximum Fire O jogo máximo Está sem TP E é gol E a partida deixa tudo igual Um para a nova Raymo do Gojo Otaku 77 Um para Corel Command do Tsunami Buster Aos 29 do primeiro tempo Um a um, o jogo está empatado Lembrando que o Gojo Otaku precisa de uma vitória, velho Para poder, pelo menos, tentar botar no saldo de gol, velho Ai, deu ruim Ai, deu ruim, deu ruim Caramba Oh, loto, velho Que made cup chato, mano Vamos, Kazemaru Vai, Kazemaru Man, ninguém com TP cheio, velho Na cara do rococó de novo Vamos, rococó, vamos, rococó, vamos, confio em você Mão das almas Tamashisa hando Tamashisa hando, defendeu E dessa vez o rococó defende Acaba o primeiro tempo, jogo despontado Esse jogo tem esse jogo bem equilibrado Um para a nova Rainbow do Gojo Otaku 77 Um para a Oreo Commander do Tsunami Buster E vamos direto para o segundo tempo Porque o quê? Tá pegando fogo esse jogo Deixa nos comentários que vocês estão achando da partida até agora Se vocês estão gostando Deixa no comentário quem vocês querem que vença esse jogo Para quem vocês estão torcendo Comentem bastante E vamos continuar aqui, velho Vamos para o segundo tempo dessa... Dessa partida, velho Ai, filho Chute comando Chute comando Gama strike Vamos aí, eu tenho levo 3, mano Será que eu consigo? Vamos, rococó Mão das almas Tamashisa hando E defende E o rococó mostra que não tapa a brincadeira, velho Você é maluco, mano Ai, caramba Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Alguém que se perde... Ah, apareceu na hora certa o Kabeama Atlantis Water E o Kabeama aparece na hora certinha, velho Isso é louco, vamos partir aqui com o Someoka, velho Vamos, Someoka, vamos colocar fogo nesse bimbo parquinho, velho Cadê o Fubuki? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Sei lá Furacão Wave, alguma coisa assim Me defende, mas de qualquer maneira o Zagumel ali, velho Tá tenso, o Zagumel não quer passar nada por ele, velho Vai, vai Boa E eu vou tentar de novo a nossa espada de Odin, mano Odin to Odor Odin to Odin Armadilha elétrica Elec-trapper E gol E não segura Dois para Nova Raymond do Goji Otaku 77 Um para a área comando do Tsunami Buster Dois a um, velho Que jogo tenso, meu Deus do céu E vamos tocar para a Frodin E vamos tentar a parte do ataque Ai, apertou muito errado Ai, essa bim, fiz, 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 cagadinha Ah, já tinha apertado o botão, velho Que porra Vamos, vamos Alguém com o TP cheio, alguém com o TP cheio Mano, alguém com o TP cheio Na cara do rococó Desespero floral Alguns falam que é desespero floral Outros disparam floral Qual que vocês acham que é o nome correto dessa técnica Eu acho que é desespero floral, velho E... Defendeu, não É gol É pa, deixa tudo igual Dois para a área comando do Tsunami Buster Dois para Nova Raymond do Goji Otaku 77 Aos 12 do segundo tempo Dois para dois O jogo está muito tenso, velho Você está maduco Você está maduco Vamos, vamos Jute duplo E é gol E novamente a gente passa à frente Três para Nova Raymond do Goji Otaku Dois para a área comando do Tsunami Buster Aos 14 do segundo tempo 3 a 2 a gente vira a partida Vai, 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 vai Oh, fila da mãe Dei carreira o cara errado Vai fazer... Oh, passei Pera, só tem level 2 Mão Fantasma X, velho Gol do Armando Axe E é gol E que jogo Que partida difícil 3 a 3 Empate e deixa tudo igual Três para a área comando do Tsunami Buster Três para Nova Raymond do Goji Otaku O jogo está como? Tenso, velho O jogo está muito equilibrado, mano Você está maluco, velho Zero 3 Gauss Shot Gauss Shot Armadilha Eléctrica E Defende O Zagomel está defendendo tudo lá atrás Mas só ficou sem TP de novo Para mim isso é ótimo Ai, dei carreira no cara errado Agora foi certo Ai, caramba, vou fazer o acerto Perca a bola Vamos, filho Alguém, alguém Takahiro Vamos, Kameyama Mano, ninguém, velho Minha defesa está Ai, vai fazer Maru Boa Mas perdemos aqui, velho Mas ele não vai chutar, pelo menos Dekoi Release Dekoi Release Essa técnica é legal, velho Essa técnica eu gosto Caramba, mano Mano, vamos de novo, Kazemaru Hazenga E abalhenta E o gol está no Tepeque Ah, vamos tentar o Primey Legend, velho Caramba, sai que bola e... Mano, que vacilo, velho Sai que bola e tudo agora, velho Ai, caramba Vai chutar não? Não tem chute não? Boa, boa Boa, boa, vamos tentar o nosso Primey Legend Vamos, Kido Venha, Goen Vamos aí Tsunami chato, velho Ai, eu já tinha apertado o botão Velho, comeu a Rua Agora ele está sem TP Que legal Vamos, vamos, Beta Vamos Mano Cara, o Kazemaru está indo rapidão, mano O TP, velho Hazenga 3x3, velho Mano, esse aqui pode ser o último ataque, velho Não preciso fazer um gol Oh, fila de uma mãe Acaba a partida E acabou a partida 3 para a nova Rainbow do Gojo Otaku 3 para a Oreo Comando do Tsunami Buster 3x3, velho O primeiro jogo que ganhou foi o Tsunami Buster E o segundo jogo deu empate E quem se classifica para a próxima fase é... O Oreo Comando do Tsunami Buster Meus parabéns, meu parceiro Seu time se classificou para a próxima fase Não fica chateado O gol de Otaku Porque o seu time foi guerreiro Sua nova Rainbow é muito bom Perdeu o primeiro de 4x3 Empatou esse aqui 3x3 Mas jogou muito bem Meus parabéns Não fica chateado Bastante like, rapaziada Bastante comentário Vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo É nóis Valeu, falou Fui 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 Obrigado.